Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é do Rainhas do Lar Sim, toda a última quarta-feira do mês nós temos o projeto Rainhas do Lar Eu vou deixar o link aqui pra vocês, de todas as meninas, pra vocês entrarem no canal delas, se inscreverem também Porque é um projeto muito legal E aí nos Vicarios vão estar rolando também os vídeos dos outros projetos aí dos meses anteriores, tá? O tema do vídeo de hoje foi sugerido por quem? Por quem? Por mim Isso mesmo, o vídeo de hoje foi sugerido por mim Então você já aproveita e já se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like do amor Pra eu saber que vocês estão gostando aqui do canal, se inscreve mesmo, gente Ativa as notificações e fica aqui comigo E acabando de assistir aqui também, já clica aqui embaixo no link das meninas E já vai ver o vídeo lá delas, tudo direitinho como que foi Porque o tema hoje é 5 ajudantes do lar, isso mesmo Às vezes nós que somos donas de casa e a gente precisa ter vários braços, né gente? E tem hora que não dá Então a tecnologia ela veio aí pra nos ajudar, pra dar aquela força pra nós E criou os ajudantes do lar Então hoje eu e as minhas 5 amigas vamos compartilhar com vocês Quais são os nossos 5 ajudantes do lar Vem comigo! Bom, meninas, vocês que são donas de casa assim como eu, é sempre bom ter um ajudante, não é verdade? Então tem horas que a gente não consegue dar conta sozinho Por conta da correria, por conta dos filhos, trabalha ou que trabalha em casa Então assim, eu tenho que me desdobrar em 10 Pra conseguir dar conta de tudo e às vezes até eu não consigo Então gente, eu sugeri esse tema porque eu tenho muitos ajudantes aqui em casa Que me ajudam muito pra facilitar o meu dia a dia Pra que as coisas corram de uma maneira mais rápida, né? Porque como tem hora das crianças chegarem na escola, tem hora de almoçar, tem hora do transporte passar Então tem que tá tudo muito milimetricamente assim, pronto na hora Então eu eligi os meus 5 top ajudantes do lar E o meu primeiro ajudante, gente, é a minha panela de arroz Essa não poderia faltar, gente Essa já é minha segunda panela de arroz Inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui embaixo pra vocês o link E aí nos e-cards Gente, é uma beleza Se você não tem panela de arroz ainda elétrica na sua casa, compra Vale muito a pena Eu faço assim arroz pra dois dias E ela conserva muito bem o arroz Não fica aquela sensação de arroz requentado Então mesmo que eu no dia seguinte eu esquente o arroz nela Fica aquela sensação de que o arroz tá fresquinho Eu ponho pra fazer Vou tomar banho Quando eu termino já tá pronto Vale uma super dica também Eu faço com água quente Então eu tenho a chaleira elétrica da Cadence Tô abrindo aqui um cesto ajudante do lar E aí eu uso ela, eu esquento a água ali rapidinho Ela esquentava em um minutinho Então já vou refogando o arroz nela E já coloco a água quente Porque facilita muito Então diminui o prazo pra fazer assim Em meio prazo, sabe? Se faz em uma hora, eu vou fazer em meia hora rapidinho o arroz Que é super legal Então com certeza a minha panela de arroz É a minha ajudante aí, ó Primordial no meu dia a dia pra facilitar Como segunda ajudante do lar Eu coloquei também a minha fritadeira elétrica Que também tem resenha aqui no canal pra vocês Gente, além de linda Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro amarelo E vocês sabem que em todos os vídeos que eu falo dela Eu comprei ela porque ela era amarela Mas ela é uma ajudante, gente, fora do comum Além de cuidar da nossa saúde Porque faz tudo muito ali sequinho Sem óleo Muito prático Muito saudável Gente, vocês não tem noção Do que é você colocar uma anticoxa de frango E tomar banho E 40 minutos depois ela tá prontinha Quentinha Só pra você comer É muito prático Eu faço linguiça que fica parecendo churrasco Eu faço até batatinha, sabe? De carinha Nuggets 10 minutinhos Então na correria Ele tem Nuggets no congelador Rapidinho Pega o Nuggets Coloca 10 minutinhos Tá pronto Os crianças já almoçam E fica tudo certo E vale muito a pena Então ela é uma super ajudante aqui minha do lar E eu não abro mão Essa também é minha segunda A primeira Teve um acidente aí Ela quis pegar fogo E aí eu investi nessa amarela Que assim, além de linda Ela embeleza muito a minha cozinha E me ajuda muito aqui em casa Meu terceiro ajudante do lar Gente, não poderia ser outro Do que o meu aspirador da Mondial Gente, ele é muito bom Ele é muito prático Ele não é um aspirador pra faxina Pesada Assim, eu uso ele muito nas faxinas Essa parte de limpar o sofá Limpar a cabeceira da cama Que ela é de veludo e tal Então ela é muito prática Mas ele no dia a dia A gente pra aspirar tapete Aspirar a casa Como eu tenho criança Eu tenho bichinho Então sempre tem pelinho Tem papel picado pela casa Então assim, né? É muito prático Vai dar aquele tapinha na casa Super corrido Gente, eu já deixo ali no cantinho O fio dele são 5 metros Então dá pra correr bem a casa Então me ajuda muito É muito prático E além de dispensar o uso da vassoura E da pá Que aí depois você tem que recolher Pegar a pá Jogar no lixo Ele não Você faz tudo Depois vai lá Despeja no saquinho de lixo Se quiser Dá uma lavadinha Lava Deixa lá secando Depois já tá pronto pra usar de novo Super indico É muito barato Eu paguei Se eu não me engano Eu paguei 150 reais no meu E ajuda muito aqui em casa Então eu super indico pra vocês Meu quarto ajudante, gente É esse aerosol O produto tem aerosol É um multiuso da Gemo Eu recebi do VIP Supermercados Eu até mostrei num vlog aqui pra vocês E gente, esse produto É maravilhoso Gente, não tem sujeira no mundo Que fique com esse produto A minha cozinha, vocês sabem Que o balcão O fogão, o cooktop É próprio no balcão Então assim, eu evito o máximo Já como eu tenho as panelas elétricas Eu quase não uso ele Assim pra fazer fritura e tal Mas querendo ou não Cozinha sempre pega poeira E eu tenho muitos mimos Muitas coisas Acaba pegando poeira Então ele age super bem Você espreia o produto em cima Eu já mostrei no último vlog Tem vídeo Tem uma partezinha do vídeo mostrando Você espreia o produto Ele forma uma espumazinha E essa espuma Ela meio que corrói a sujeira E você passa um paninho Gente, limpa na hora Não tem sujeira Ventilador de teto A minha penteadeira Tudo É assim Eu evito usar Porque eu acho assim Um produto super abrasivo Nunca estragou nenhum móvel meu E eu uso bastante Meu inclusive Tá até acabando Mas Em dias de faxina pesada Eu uso muito Porque assim Ele tira qualquer sujeira Eu limpo as luminárias Eu limpo prateleiras As prateleiras da cozinha Olha quem quer aparecer Aqui no vídeo Ó Mamãe Vou dar banho em você De Gimo Pra ver se limpo a você Olha o pai de menina Fala Oi meninas Eu tô precisando tomar banho Fica aí Quietinho Quietinho Quieto Então Gimo Gente Ele é muito bom Se você não encontrar Pra comprar no supermercado Entra no site do VIP Lá tem a pronta entrega Vale muito a pena E assim Não tem sujeira No mundo Que esse produto não tire Então pra mim Ele é um super ajudante Então eu vou lá Espreio Vamos pôr na penteadeira Deixa de um pouquinho Contagem Eu tô tirando pó De outra coisa Daqui a pouco Eu venho com o paninho E tiro E fica branquinho Super indico pra vocês E quinto e último produto Eu peguei uma duplinha aí Que também super ajuda Aqui em casa Gente Que é o Veja É o Veja pra banheiro E o Veja pra cozinha Essa linha Gold É uma linha nova Que eu também tô gostando bastante Gente É vida Pra banheiro Você vai lá De manhã Sabe que você vai lavar o banheiro hoje Uma super dica aí Você vai lá Espreia todo o azulejo Tudo E deixa lá Porque ele tem uma válvulazinha Que fica meio espumadinho Não fica líquido escorrendo Então deixa lá agindo Por uma hora Que seja Dá uma esfregadinha Pra dar uma concentrada Ali no local Depois você só vai lá Dá mais uma esfregadinha De leve Eu que tenho tendinite Pra mim tem sido assim Uma mão na roda Porque antes Eu ia lá Lavava com bombril E tal Gente O Veja Veio pra facilitar Minha vida com certeza Então no banheiro Eu uso no meu vaso sanitário Que é branco Na minha pia Então eu jogo lá Na cuba da pia Deixa eu agir por um tempo Quando eu vou limpar Tá branquinha Cheirosinha E mata tudo Porque é cloro E na cozinha Vou lavar a louça Espreio lá no fogão Mesmo nas chapinhas Vou lavando a louça Quando eu termino Já tá tudo Sabe Tudo soltinho Ele solta qualquer gordura É muito bom Eu uso até na minha Fritadeira elétrica Então eu vou lá Espreio com um pouco de água Deixo agir lá na gordura E aí depois eu lavo direitinho Tiro todo o excesso Pra não ficar nenhum resíduo Do produto Mas é muito bom Gente Então essa duplinha Pra dona de casa Que não tem tempo Trabalha fora Até mesmo não trabalha fora Mas a vida de dona de casa É uma vida dupla Né gente A gente trabalha muito mais Do que se trabalhasse fora Então eu deixei pra vocês Essas cinco dicas aí Eu tenho certeza Que as minhas amigas Também vão indicar Produtos super legais pra vocês Sigam também O Rainhas do Lar Lá no Instagram Que a gente sempre posta Novidade pra vocês Eu espero que a dica Tenha sido muito legal Entra lá no canal Das meninas também Pra ver o que elas estão indicando Se inscreve aqui no canal Deixa seu like do amor E acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram Que tudo que tá acontecendo aqui Gente Eu posto lá em tempo real Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON